Carol, Gessiane Souza do estado do Piauí Uma salva para Gessiane Souza Parabéns Gessiane Pelo terceiro lugar de melhor rainha com febrácio de 2016 Em segundo lugar Vem da Paraíba Daiane Priscila Vamos chamar a primeira colocada A rainha campeã de 2016 Que vai levar o título do reinado por um ano A rainha campeã do Piauí 2016 Paola Norela Gouveia Da quadrilha Sedução Baixista Do estado do Pará Carol Guiá Atual campeã Vai passar a faixa Para a nova rainha da Copa Embraque Que é do Pará Parabéns Lorena Gouveia Você é a nova rainha do Brasil O Brasil O Brasil vai reverenciar a melhor rainha junina que é do Pará Parabéns a todas as participantes Do quinto rainha junina nacional Do quinto rainha junina nacional que foi aqui em Belém do Pará Feliz pro evento feito pela Quanto Porceria com a mão febrada Com a salva de palmas para as rainhas Maior número de participantes de rainhas já registrado em Nacional de Rainha E aí E aí E aí E aí